Voltamos com a notícia de frente, vamos direto com o Edivaldo Ribeira, seu destaque, Edivaldo. Quero ser bem rápido no destaque, porque eu tenho um destaque anterior. O nosso querido pastor Sebastião Rodrigues e o filho Rubens Ciro de Souza, também pastor, estão na UTI acometidos pelo Covid. Pastor Sebastião, homem de Deus, da Assembleia de Deus, muito querido aqui em Mato Grosso e no Brasil. A gente entra também nesta corrente de orações para que os dois possam se recuperar e estarem apostos no comando da sua igreja. Olha, eu ia falar da eleição? A eleição está aí. Aqui surge agora mais um nome. Paulo Borges é candidato pelo PSDB, ou pelo menos coloca seu nome à Prefeitura de Cuiabá pelo PSDB. O PSDB tem Luiz Carlos Negro, agora tem Paulo Borges, a oposição tem Avilio, Velaton, Roberto França. Nós vamos ter uma salada mista de nomes a partir de amanhã, que é coisa sacramento dia 30. Nós já temos uma definição de quem vai começar a trabalhar a sua candidatura a prefeito, a vereador. Aí nós vamos ter ebulição. Ebulição, só não podemos ter essa baixaria, a baixaria que estamos vendo agora aí com a Covid. Com a Covid. Baixaria, baixaria. Política sódida, política baixa. Acho que nós temos que ter uma política de nível. Elevar a política partidária. Elevar a política social. Discutir temas importantes para a sociedade. E não picuinhas. E não picuinhas. Então, vamos aguardar que estejamos certos e que as discussões sejam em torno da solução dos problemas que temos e que não são poucos. Obrigado, Maiara. Obrigado, Lúcio. Obrigado ao telespectador. Obrigada, Edivaldo. Muito mesmo. Lúcio Sorge. Vamos, então? Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você fica agora com o Balanço Geral, com o Haroldo Arruda Júnior. Tchau, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri